Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. A confusão sobre a operação da Polícia Federal, que desmantelou um plano para matar o ex-ministro Sérgio Moro, continuou movimentando o noticiário hoje e teve mais polêmica. O presidente Lula comentou o caso, avisou que não quer acusar ninguém sem provas, mas disse, abre aspas, é visível que é uma armação do Moro, fecha aspas. Lula avisou que ainda iria pesquisar melhor o assunto, mas jogou um monte de suspeita no ar. Ele questionou, por exemplo, a atuação da juíza Gabriela Hart nesse caso. Essa é a juíza que substituiu o Moro na Lava Jato e foi ela quem autorizou essa operação. Essas falas do presidente naturalmente jogam ainda mais lenha numa briga que começou na terça-feira. Naquele dia, Lula deu uma entrevista para o site Brasil 247. Ali ele contou, entre um palavrão e outro, que ficava pensando em como se vingar de Moro na época em que ele estava na cadeia. Moro rebateu a entrevista e disse que o presidente colocou a sua família em risco quando falou em vingança. Até que ontem de manhã veio a público a notícia de que a PF impediu a ação de um grupo ligado ao PCC que queria matar o ex-ministro da Justiça. Desde então, o que a gente vê é uma grande guerra de versões. Apoiadores de Moro saíram acusando o Lula de ter motivado o plano de assassinato, que não faz sentido nenhum, já que a investigação não acontece do dia para o outro. Mas, do lado do PT, também teve muita gente esticando a corda, dizendo, por exemplo, que foi Lula quem protegeu Sérgio Moro e impediu que ele fosse assassinado. Você pode conferir mais informações sobre esses e outros assuntos lá em veja.com. De qualquer jeito, amanhã eu estou de volta aqui com vocês com mais um Giro Veja. Aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube para ser avisado assim que eu entrar no ar. Amanhã eu estou de volta, um bom fim de tarde para vocês e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri